Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este quarto trimestre de 2016 estudando nas revistas da CPAD com o tema O Deus de toda provisão. Esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Nós temos como comentarista aí da CPAD o pastor Elianai Cabral. Hoje estaremos estudando a lição de número 8 que tem como título RUT, Deus trabalha pela família. Nós temos aí como textuário RUT, capítulo 4, versículo 14 que diz Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar revidou e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática diz, Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. Então hoje nós vamos ver aí a triste história de Alimelec, um homem que tinha uma família, ele tinha ali sua esposa, ele tinha ali sua esposa, a esposa se chamava Noemi e os filhos se chamavam Malon e Quilion. E eles moravam em Belém, Efrata. Então o que aconteceu? Aconteceu ali uma fome e então Elimelec toma uma decisão precipitada e essa decisão vai acarretar sérias consequências para a sua família. Ele sai da terra de Belém e vai para a terra de Moab e essa sua saída com a sua família acaba por desmoronar toda a sua família. Ali ele morre, ali morrem os seus dois filhos que se casam lá, já desobedecendo a palavra de Deus, se casaram com Moabitas e ali também eles dois morrem. Então ficam aí Noemi, Orfa e Ruth, todas três então ficam viúvas. E nós vamos ver aí que Noemi decide então voltar para Belém. Lá ela ia procurar pelos seus parentes, era muito difícil a situação de uma viúva naquela época. Não havia INSS, não havia aposentadoria, não havia ajuda nenhuma do governo. E a maioria das viúvas se tornavam prostitutas ou se tornavam escravas. Então ali a situação delas estava dificílima, também não estava boa a situação financeira e não estava boa agora a situação do futuro para elas. Porque dificilmente elas conseguiriam arrumar um outro marido, dificilmente conseguiriam arrumar um trabalho digno. Então Noemi tomou a atitude correta de se voltar para Deus, de buscar a sua origem. E propõe então as suas duas horas de espera, vocês fiquem por aqui. Ela sabia que elas eram moabidas, não seriam bem recebidas, se levassem as duas. Então ela propõe para elas que elas vão procurar então as suas famílias e fiquem por ali. Então acontece uma coisa que ela nem pensava que ia acontecer. A Ruth, sua nora, decide que vai ficar com ela. A sua nora então vê o seu bom testemunho, seu amor para com Deus, sua confiança em Deus. E ela diz então, seu Deus é o meu Deus. Para onde a senhora for eu vou também. E ela decide ajudar a sua sogra, ser companheira, ser amiga. E a intenção dela é então ajudar a sua sogra. É demonstrar o seu amor para com a sua sogra, para com o Deus de sua sogra. E a outra, a ofa, decide então ficar por ali e voltar para os seus familiares. Então nós vamos ver que é impressionante essa história. Por quê? Porque Noemi e Ruth voltam e havia ali então uma lei dizendo que aquele que era o parente mais próximo dessa viúva de algum israelita deveria então se casar com a mulher daquele que morreu para dar nome, para dar uma descendência a essa família. E haviam dois ali em Belém que poderiam então dar descendência a família de Noemi, casando-se então com a sua nora. Então havia ali um homem que era o primeiro. E em segundo lugar havia ali o Boaz, um homem dono de terras, dono de posses, de plantações. Então existiam esses dois. E nós vamos ver então Deus providenciando para que Boaz então tome Ruth como sua esposa. E desta família aí é que vai nascer o rei Davi e desta família que vai nascer Jesus Cristo no futuro. É uma coisa impressionante isso, porque Jesus é descendente de uma prostituta, a Raabe, que casou-se com o Salmão e Salmão gerou da prostituta Raabe o Boaz. Então veja só, este Boaz é que vai casar com a Ruth, que é o quê? Moabida, de Moab. Quem é Moab? Tribo de Moab, aí. Quem é Moab? Moab é filho de uma mulher que teve o filho com o seu próprio pai. Quem é esse pai? O Ló. Veja só. Olha aí a família de Jesus, de quem depende. É Deus mostrando para nós a sua graça. Deus juntou a descendência de Abraão com a descendência dos gentios. Veja só. Misturou aí um povo que não estava na aliança hebraica, não estava na aliança aí com Israel. Veja aí a descendência de Canaã, lá que veio da prostituta Raabe. E agora vem também juntando o quê? A família de uma Moabita, Ruth. Olha só, essa família aí. É daí que veio a nascer Jesus Cristo. E nós vamos ver uma história interessante que fala sobre o quê? Ré-mi. É um ré-mi-dô. Esse parente que se casava com esta viúva para gerar ali a descendência, ele era chamado ré-mi-dô. Ré-mi-dô é aquele que compra. Ele paga por isso. Ele paga um preço. Ele tem que comprar essa pessoa para poder ter essa pessoa para ele. Veja só que é o que Deus fez conosco. Nós também estávamos aí, sem Deus, sem paz, sem salvação. E ele vem então nos remir, ou seja, nos comprar. Nós estávamos vendidos ao pecado. Ele vem e nos compra. Qual o preço? E a Bíblia diz para nós que cada um de nós custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então nós vamos ver aí que Deus restaura a família de Noemi. Agora estavam as duas viúvas, né? A outra ficou lá na terra de Moab. Estavam as duas viúvas. Elas não tinham um futuro. Não tinham uma vida digna pela frente. Mas agora elas têm novamente as terras, né? Porque lá as terras não eram rendidas. Passavam de geração em relação. Ela volta para a sua possessão. Tem as suas terras. E agora ela vai ter uma família. Agora sua nora se casa com um homem ali importantíssimo. Que é o Boaz. Então agora tem uma família. E dessa família que vai nascer então o Abed, vai nascer o Jessé, que vai nascer aí Davi e da família de Davi que depois vai vir para a frente e vai vir até nascer Jesus Cristo dessa família. Vamos então a leitura, amigo. Que em clássica está em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, que diz. E sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e a sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimelec. E o nome de sua mulher Noemi e os nomes de seus dois filhos Malon e Quilion, que é frateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estiveram, e as suas duas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras, Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que hacheis descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe, Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, Tornai-me as filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperar-vos-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomar-vos marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Ófio beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então como Elimelec saiu de Belém, uma época em que havia ali uma idolatria, muitos, não eram todos, mas muitos, Deus então vem com uma maldição sobre eles, e faltou então a chuva, então houve fome na terra. Ao invés então do povo se converter e imediatamente dão o favor do Senhor voltar a eles, Deus os abençoar e dar alimento para eles. Então Elimelec tomou a atitude de sair dali, enquanto a maioria ficou, e depois eles acabaram se arrependendo e Deus os abençoou, mas Elimelec então, revoltado, saiu dali, foi para a terra de Moab. Seus dois filhos acabaram arrumando uma esposa ali, depois que ele morre ali, que já era errado, eles tinham que casar com mulheres da sua própria tribo, tinham que casar com mulheres lá também de Belém, que é frata, mas eles se casaram com duas moamidas, e viveram dez anos ali, os dois morreram também, então ficou aí viúva tanto a Noemi, a esposa de Elimelec, quanto também Ofa e Ruth, que é perder também os seus maridos. Então Noemi toma a atitude de voltar, ela diz que Deus descarregou a sua mão sobre ela, maldições, e ela então volta a si mesmo para a sua terra, e ela vai buscar esse Deus, ela vai ver o que ela pode fazer para que Deus abençoe novamente, e ela volta então para a sua terra. Então ela diz para as suas noras ficarem, e quem sabe arrumarem outros maridos, e ela diz que agora o nome dela é a Marga, é Mara, e ela vai voltar, então uma, a Ofa quer ficar, e fica em Moab, e Ruth se apega então com a sua sogra e diz para ela que o Deus dela é o seu Deus, e ela então vai com a sua sogra e vai morar novamente ali nas terras de Belém, é fraca.